Bom dia a todos, quero externar aqui a minha alegria, meu orgulho de poder estar vestindo essa camisa de um clube fantástico como é o Santa Cruz, de uma torcida maravilhosa, uma torcida apaixonante, já tive o prazer de poder trabalhar como atleta aqui em 1995, fomos campeões, eu sei como é o fanatismo dessa torcida, é maravilhosa, é um clube de massa que a gente tem que saber respeitar e respeitar muito, eu quero aqui deixar registrado principalmente aos jornalistas de Recife, eu costumo ser muito solícito sempre através da assessoria de imprensa nossa, eu recebi desde a minha confirmação como treinador do Santa Cruz muitas ligações, principalmente da imprensa, não consegui retornar essas ligações, mas pode ter certeza que a partir de hoje, através da assessoria de imprensa do Santa Cruz, a gente vai estar sempre à disposição, logicamente dentro dos horários que não atrapalham o nosso trabalho aqui, para que a gente possa servir a todos e ser solícito a todos. Em relação ao elenco, estou muito satisfeito, o Santa Cruz fez uma campanha muito, muito qualificada em 2020, principalmente no campeonato da Série C, infelizmente pela cultura do Brasil, a gente só viu o resultado final, e o resultado final não foi de alcançar o objetivo que era o acesso, mas o Martellotti fez um excelente trabalho, deixou uma base muito boa para 2021, e eu estou extremamente feliz, por quê? Porque eu sou um treinador que eu gosto de propor jogo, gosto de um jogo ofensivo, gosto de um jogo bem jogado, e hoje eu vejo dentro do plantel, principalmente os remanescentes, que são atletas experientes, mesclado à juventude dos atletas que vieram da base, que subiram para o profissional, acredito sim, lógico, a gente vai analisar muito bem esse elenco, mas que dá para a gente implantar o nosso modelo de jogo com esses atletas que aqui estão. Então nós temos um elenco bem qualificado, lógico que a gente vai estar sempre atento ao mercado, mas se for para trazer atletas que venham a somar juntamente a esse elenco.